Isso aqui era o antigo patrimônio do castelo Só que só tem mais isso, olha o jardinzinho, fiche Tem aqui o outro lado, tem ali o bebedouro Mesmo fiche Brasileira não Agora não está chegando mais perto Tem aqui dentro o bebedouro, agora deve estar seco Alguém já deve ter cortado a água Mas é mesmo fiche Tem aqui o Tiquim Está aqui com nós Tem água aqui Esse aqui tem água, mas isso é da Cezan Mas isso acho que corria água antigamente Agora está mesmo velho É uma verão Mesmo maneiro Tem jardins Tem aqui, olha Os caras ficam aí pinchando os parados e tal É massa Tchau 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 Tchau